Salve galera, beleza? Aqui é o seu FakeBom Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de textura aqui, né mano? Eu sei que hoje não é quinta-feira, mas hoje é um dia especial Porque hoje é o meu aniversário Então no vídeo de hoje eu decidi estar trazendo textura pra vocês Já que é meu aniversário e eu trouxe aí o tipo de vídeo que vocês mais estão curtindo aqui no canal Que é vídeo de textura E hoje eu vou mostrar pra vocês a textura mais baixada do mundo Simplesmente a mais baixada de todos os tempos Essa textura, só no site que eu baixei ela, ela tinha 6 milhões Só que quando eu falar o nome vocês vão saber que ela tem mais downloads Porque ela já é muito, muito, muito antiga Então bora pras partidas que daí sim eu vou falar e mostrar pra vocês qual é a textura mais baixada do Minecraft E mano, pra quem conhece de textura já sabe que eu tô aqui com a textura Faithful, velho A Faithful é a textura mais baixada de todos os tempos no Minecraft De todos os tempos mesmo Desde muito, muito, muito tempo atrás a galera usa a textura Faithful Porque é uma textura bem, what the fuck, velho Bem leve E, meu Deus, olha o lag que tá Esse, esse, esse é meu presente de aniversário da Red Sky, boa Mas enfim, não tem muito o que fazer Vamos ter que jogar no servidor lagado Até no meu aniversário eles lagam, né Porque é assim que funciona, mano Enfim, hoje eu tô aqui com a Faithful, né mano Como eu ia dizendo antes de eu ser atrocidado por um homem A Faithful é muito, muito antiga Acho que todo mundo aí que joga desde a, sei lá, 1.4 1. sei lá, mano, lá por essa versão mais antiga Já jogou com a Faithful, já usou a Faithful, conhece a Faithful E sabe que ela é absurdamente gigante Quando a gente fala de números de download, velho A textura, ela é muito baixada Ela já foi muito utilizada por muita gente Ahn, youtubers e, mano Qualquer tipo de pessoa já usou a Faithful na vida E, mano, simplesmente é uma textura que tá aí Desde que, basicamente, começou essas paradas de textura, tá ligado? Então, meio que, ela é uma das pioneiras das texturas em si E dos downloads de textura também, mano E é uma textura muito bonita Ela é bem padrãozinha, assim Ela é bem fiel ao Minecraft Inclusive, eu acho que é por isso o nome Faithful, né? Ahn, que... Ai, meu Deus, velho, quanto cara me batendo Que tem a ver com a fidelidade aí com o próprio Minecraft Não sai tanto do padrão do jogo Ela realmente parece com a textura do Minecraft Só que mais detalhada, tá ligado? Então, é isso aí É uma ótima textura de verdade, mano Eu tô feliz em trazer esse vídeo aqui Porque eu não tinha me ligado em qual que era a textura mais baixada Eu ganhei do nada E aí eu tava procurando e tal E eu achei um site que ranqueava as 10 texturas mais baixadas De todos os tempos no Minecraft Todos os tempos mesmo E a Faithful, obviamente, era a primeira Como eu falei, só no site que eu baixei ela Ela tinha 6.800.000 downloads Alguma coisa assim Eu sei que era muito, muito, muito download E, mano, era um site, tá ligado? Provavelmente, ahn, várias e vários outros sites também já Pegaram vários downloads com a Faithful Porque, mano, qualquer site que tenha a Faithful Ahn, no site pra baixar A galera vai baixar, tá ligado? Só de pesquisar a Faithful A pessoa já vai achar o site E vai querer baixar Porque, mano, essa textura é realmente Muito, muito boa E como eu disse, ela é muito antiga Então, velho, não é só... Ai! Meu Deus, olha esse lag, cara! Que lag é esse, mano? Eu não consigo fugir do maluco Porque fica lagando Tá muito lagado hoje, velho Muito, 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 muito lagado Acho que esse é um dos dias que mais tá lagado o servidor Tanto que eu tive que cortar as primeiras partidas Que eu tentei gravar Porque eu não conseguia nem sair da minha jaula, tá ligado? De tão lagado que o bagulho tava, mano Então hoje é um dia que tá extremamente lagado aqui E tá difícil, velho Tá difícil Mas acho que a gente consegue ganhar ainda desses caras Vem, 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 vem Olha isso, mano Os caras tão girando a cabeça, velho De tanto que tá lagado Meu Deus! Beleza? Esse cara vai cair em câmera lenta, né? Óbvio Porque é assim que funciona no Red Sky As pessoas caem em câmera lenta Meu Deus, o cara teleportando, beleza? Mano, é uma textura realmente bem boa É uma textura bem da hora E, velho, é a Faithful, velho É a Faithful Tá ligado? Não tem muito o que dizer Não tem muito o que somar aí De informação É só que basicamente é a textura mais usada De todos e todos os tempos, mano Qualquer youtuber que você conhece de Minecraft Já usou a Faithful, tá ligado? Com certeza já deve ter usado a Faithful Na época que ela lançou Eu lembro que vários e vários youtubers de HG, de PVP e tal Usavam a Faithful E, mano Mesmo com fogo alto Eu não sei Eu acho que ela tem um fogo um pouco alto e tal Mesmo assim a galera ainda usava Porque ela é muito, muito boa, velho E ganhamos de novo, boa Enfim, galera Eu só trouxe essa textura aqui hoje Porque é meu aniversário Como eu já falei, tá ligado? E eu queria trazer algo especial E pra mim essa textura é realmente bem especial Porque na minha época Todo mundo usava ela, tá ligado? E até hoje eu vejo gente usando Eu não ia trazer se ninguém usasse mais hoje em dia Mas eu vejo que ainda tem gente que usa a Faithful, tá ligado? Porque, não sei se porque ela é muito marcante e tal E muita gente ainda gosta dela Ou se porque realmente acha um boa Porque, mano Eu realmente acho boa essa textura Mas, sei lá, velho Eu já meio que dei uma enjoadinha, tá ligado? De jogar, assim, todo dia com ela Toda hora Só com a Faithful e tal Já tive fases que eu gostava bastante dela E ficava usando praticamente o dia inteiro Mas, sei lá Agora já meio que passou esse período, tá ligado? Agora eu meio que só Só ponho Na real, tipo, fazia muito tempo que eu não usava Então, é... Não tem como eu falar também que eu não usava mais, né? Porque, sei lá Eu tinha parado mesmo, né? Mas agora provavelmente eu vou usar em alguns vídeos aí do canal Porque, mano A Faithful é a Faithful, tá ligado? Parece que até a qualidade aumenta Quando você coloca vídeo no YouTube E você tá com a textura, tá ligado? Com a Faithful Porque... Sei lá, mano Parece que fica bonito E não foge tanto do Minecraft É exatamente por isso Que ela é tão boa, tá ligado? Porque ela... É... Toda ela parece muito o Minecraft Só que mais detalhadinho, tá ligado? Então... Eu acho que essa é uma das grandes vantagens da Faithful É que não foge tanto do jogo em si, tá ligado? Parece muito que é uma textura feita Só pra aumentar a qualidade da... Da... Do Minecraft, né? E beleza, galera Bora pras últimas partidas aí, então E... Bora lá A gente conseguiu, acho que, ganhar até aqui Bastante partidas nesse vídeo Então a gente se saiu bem aí com a Faithful, né, velho? E é o seguinte Eu vou tá usando aí a Faithful Em alguns vídeos do canal, né? Como eu falei Porque, né? É a Faithful, mano É a textura mais delícia de todos os tempos A mais utilizada pela família brasileira Então ela merece, tá ligado? Um espacinho Só dela aqui no meu canal Então provavelmente eu vou trazer aí mais vídeos Eu jogando com a Faithful Porque... É uma textura boa, velho É uma textura realmente muito boa E tem um cara pra cá Que eu tinha visto, velho Cadê o cara? Cadê o cara? Nossa, mano É sério isso? É sério isso, cara? É sério isso? E o cara vai... Ah, não Eu achei que ele ia ficar vivo Achei que o cara ia ficar vivo, tio Isso é louco Que o cara ia ficar vivo ali Tá, beleza Eu não tenho maçã Mas eu tenho bastante enderpeel, né, velho Que já é uma boa Só que... É Calma Opa, pegou fogo Pegou fogo Ai, ai Meu Deus Calma, calma O cara que pegou fogo tá... Ah, ele tem maçã 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 Me dá essas maçã Me dá essas maçã Me dá essas maçã, tiozinho Me dá essas maçã Me dá essas maçã Me dá essas maçã Boa, valeu, valeu Ué? Acabou O cara morreu sozinho, o último Ih E beleza, galera Vamos então aí pra última partida Até troquei aqui uma habilidade aqui minha Porque eu tava vendo que eu tava com a habilidade de colocar fogo nos caras Mas não tava adiantando muito Enfim Ahn Vamos que vamos aí então, né Ah, velho Os caras já tem enderpeel no início Tipo É óbvio que eu vou ter que pegar esse kit também Porque todo mundo tem enderpeel no início Aí eu sou obrigado, tá ligado? Enfim, galera Ahn Essa é a Faithful É a textura mais top de todos os tempos E se você nunca viu a Faithful Se você nunca jogou de Faithful, mano É porque você não joga Minecraft, velho Porque na moral Todo mundo já jogou com a Faithful Pelo menos uma vez na vida, mano Não tem como você dizer que você nunca jogou com a Faithful Mano, olha esse cara, tio Sai daqui, mano Beleza Vou jogar aqui, ó Emblau Ah, velho Que? 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 O cara tá aqui, mano WTF Mano Ah Pelo amor de Deus, cara O cara vai roxar aqui em mim É sério que o cara vai roxar em mim? Ah, eu vou morrer, velho Eu vou morrer Fiquei com o meu coração Ah, mano Eu coloquei o bloco, jogo Pô, mano O lag atrapalha muito Olha isso Eu tinha colocado o bloco, velho Enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Essa é a textura da Faithful Mano, se você não conhecia a Faithful Eu não sei como que você tá jogando Minecraft ainda Porque todo mundo conhece a Faithful E é isso Deixa o like aí embaixo Pelo meu aniversário E tamo junto Até o próximo vídeo E tchau E tchau